Fala, menino! Se quer cinema, eu sou papo efeito Se quer curtir balada, já tem seu prazer Vou brincar com as amadas de emprego E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje eu sou o homem de uma só mulher Fala, menino! Essa é a Matheus Souza, ao vivo! Entrou em alta, já tem uns três seguidas Vou lembrar que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sou o Senhor Onde for despedida, na balada dessa vida E só tem que eu sosseguei Galera do Show Mais, eu estou aqui, olha No bairro Matador, meu amigo Matheus Souza É, rapaz A galera vem curtir o Matheus Souza Porque o Matheus Souza, onde ele vai? Arrasta o povo Mas eu vou falar, não é contigo não Eu vou falar com a sua fã aqui Me disseram que você é uma das maiores fãs de Matheus Souza É verdade? É verdade Você gosta de curtir o Matheus Souza? Ah, adoro! Tu mora onde? Na Nova Pedreira Na Nova Pedreira ele está aqui Com toda a dificuldade Cadeira de roda e tudo E você vem aqui com o Matheus Souza? Você! É um amor muito grande Eu adoro! E o Show Mais, tu assiste? Todo sábado Tá vendo aí, viu Matheus Souza? Vamos dividir a fã, viu? Como é teu nome? Luísa Luísa? É Luísa, e lá na Nova Pedreira Como é que é a audiência do programa? Ah, é boa É? É Deixa eu falar aqui Essa aqui também Vem aqui, mulher, vem aqui Vem aqui, mulher, vem aqui Vem aqui Que é isso, mulher? Como é teu nome? É lei Por que tu tá com vergonha, mulher? Eu não gosto Tu assiste todo sábado o programa É verdade isso? É verdade, sim Rapaz, tu fica perdendo tempo Ah, tem nada É bom, né? É bom Então o pessoal da Nova Pedreira aqui Vindo curtir Matheus Souza, viu? Obrigado, viu? A galera curtindo aqui O Sando Carvalho A galera curtindo o Show Mais Curte o Show Mais também Pessoal de outros bairros vindo aqui Curte Matheus Souza E nessa vida Agora nós somos dois Três, quatro Quando você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de mão Só mulher Se quer chinelo Eu sou o próprio peito Se quer curte balada Já cresceu a ser Vou brigar em casa Ela não sabe que sou o que você ama E toda coisa sonha comigo Em sua cama Ela não sabe 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 Que isso é o que você ama E toda coisa sonha comigo Em sua cama Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe Vanessa, mais uma vez a gente se encontra Nas baladas da vida Hoje aqui no Mato da Douro e a galera marcando presença Nossa, bom demais Casa cheia, a galera marcando presença Curtindo Matheus Souza E Vanessa Bomom Isso aí Matheus Souza e Vanessa Bomom Estamos juntos e misturados Show mais Matheus Souza Matheus Souza e Show Mais Vocês viram que Tá diferente ela Não, gente Dona, mentira Tá com os olhos brilhando Sempre É o amor Eu vou dar uma aqui de Leão Lobo, fofoqueiro A mulher está Namorando Ai meu Deus Vanessa Bomom Não, eu não vou puxar esse babado todo não Mas Aqueles que tinham esperança Vanessa agora está comprometida Estou Caramba, vai macho Obrigado Obrigado Vanessa Por esse carinho Essa alegria Que você transmite sempre Quando está falando com a gente Eu que agradeço Estava com saudade de vocês Obrigado Estava assistindo o programa Estava assim Ligadinha Eu e meu pai Foi a família inteira Todos os sábados A gente não perde Ligadinha no programa Galera do show mais Eu vou conversar com ele Zezinho Torolama O cabe espetacular O resultado aí O cara que tem credibilidade É o povo Além de ter trago aqui Uma das melhores bandas da região Que é Matheus Souza Onde vai Leva o povo Mas também o trabalho Que a pessoa Sempre vem fazendo os eventos Com credibilidade Importa muito também Né Zezinho Olha é uma alegria muito grande Mais um ano Realizando aqui na rua da ponte Aqui no bairro do Matadouro Com Matheus Souza Todo ano Graças a Deus É um sucesso Muito cansado Mas graças a Deus Em primeiro lugar Deus Um evento maravilhoso E agradeço a vocês Meus amigos Da imprensa Estar aqui junto com a gente Nesse evento Que é uma maravilha Obrigado a vocês Todos da imprensa E do show mais Estar com a gente Nesse evento Aqui na rua da ponte Aqui no bairro do Matadouro Obrigado meu irmão Valeu Zezinho Esse cara aqui Ele estava aqui atrás E aí Rapaz Eu que estou gostando Dar muito Matheus Souza Matheus Souza Tá bom E aí O que você está dizendo aí Matheus Souza Tem que pensar Não é coisa muito boa Tem que botar pra frente Juntar Carrida Só o que o cara Botar pra frente Entendeu não É O que você vai pensar É bom Não está bom É bom É o cara Mais que E o que é que tu acha Do Palmeiras O Palmeiras Está bom Não está não Porque sabe O que está O Palmeiras vai perder Para o Flamengo Não vai Ó Eu vou dizer Bem aqui Para você Bem aqui Ó Eu estou aqui Com o Gavão Bueno O Gavão Bueno Vai falar Não Sabe o que é Que eu sou Palmeiras Eu não sou Flamengo Tu é do Palmeiras Pois corta a entrevista Corta Você vai ver Valeu meu parceiro Obrigado Eu sei que você é palmeira também Eu sou flamenguista Tu é doido Não Eu não acredito Eu sou flamenguista Tu não acredita Agora Guaxinim é palmeirense Guaxinim Será É palmeirense Será meu parceiro É palmeirense doente chorão Eu sou palmeirense Eu sou Eu duvido Trouxe palmeirense Eu duvido Trouxe palmeirense Eu duvido Eu duvido Ei Palaclice Olha o que eu encontrei aqui A Palaclice E aí meu primo Aqui é o Mossoró O prêmio É meu primo Mossoró E eu conheci toda a região aqui O homem espetacular Hoje vindo curtir aqui No bairro do Matadouro Matheus Souza Mas com certeza A gente vem Com toda a força Com todo o amor Com todo o carinho Que ele tem pra gente Então eu venho aqui Uma satisfação muito grande Vim acompanhar aqui No palco E cantar E me animar E ver esse povo Com todo o carinho Que ele está aqui do meu lado Marcando presença E eu Estou aqui curtir No forró Com top de luxo E estou com toda a mercadoria Ai meu Deus Ainda tem o negócio Do velhinho Tchaque-se Na hora de entrevistar Matheus Souza Até o vento colabora Ligar o ar-condicionado Natural Estou aqui com o meu amigo Matheus Souza Curtindo Matheus Souza É claro Aqui hoje No Matadouro Rapaz Aqui na rua Da ponte Eu achei que não ia dar Ninguém não Mas o negócio aí Está elotado É graças a Deus É graças a Deus Já é o terceiro ano Que a gente está fazendo Essa parceria E eu só tenho que agradecer A Deus Por o trabalho Está sendo bem aceito Aqui em Trisidele Pedreiras E a vocês aí Do Show Mais Por estar sempre com a gente Fazendo essa matéria Maravilhosa E no sabadão É só o que comenta O que rola Na imprensa No Whatsapp Só dá o gordinho gostoso E Matheus Souza Não tem outro Matheus Souza A galinha aqui do Matadouro É linda Aqui o programa é lindo E a audiência aqui no Matadouro O pessoal gosta E a comprovação É claro Que não é questão do programa não Eu sou um cara Que eu sou um cara sincero Não é questão do programa não O programa tem audiência Que tem Mas é porque Matheus Souza Tem um trabalho Eu sou suspeito de falar Que os caras depois Fiquem enchendo o saco Mas Matheus Souza Esse trabalho que você tem feito Essa simplicidade Esse respeito com os fãs Que a gente vê sempre Esse carinho É isso aí o resultado O pessoal vem Entrevistei gente da Nova Pedreiras Perguntei pra ela O que é que ela disse Eu vou de lá Vou para a Trisidele De cadeira de rola De cadeira de rola Tem gente hoje aí Que é uma faminha Que eu tenho um prazer De estar ela aqui No nosso show E pra mim Delbrano É uma honra É um prazer A gente estar trabalhando Cada dia que passa Pra que esse trabalho Seja bem aceito Não só aqui Na nossa região Como também pra fora E graças a Deus Já fiz uma nova música agora Estamos trabalhando Um novo CD Agora até novembro Vai estar pronto Mais um novo CD E estou muito feliz Com a minha banda Graças a Deus É um pessoal Que são muitos unidos Pessoas estão sempre comigo Quando eu não estou bem Eles me dão um palpite Quando eles não estão bem A gente sempre troca A maior ideia Nós três E nós cinco Então sou um cara Muito abençoado por Deus De ter uma equipe Maravilhosa dessa E ter vocês Como meus parceiros Da mídia Da imprensa E as pessoas Que sempre estão do meu lado E essa galera massa Que está aí Na frente É show de bola É show mais É show mais Sabadeu Sousa Ai meu Deus Somos dois Três Quatro Quanto você quiser A partir de hoje Deixou o mundo De uma só mulher Ei Sim Deixou mais Jumina Um cordilho Mais chá Para televisar Sabadeu mais Jumina Agradecendo o carinho De todos vocês Paragres Jumina 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 Jumina